Bom, e aí? Eu sou o Alexandre do Cartola. Se os escutarem barulho é porque tem vizinho meu fazendo churrasco. Os caras não respeitam a quarentena mesmo. Então, esse vídeo é bem diferente dos outros aqui do canal. É mais uma conversa mesmo. A gente tá no meio de uma pandemia e eu até fiz vídeo sobre isso. Dá uma conferida e fica em casa. E na pandemia é difícil gravar qualquer coisa. Então, eu tava pensando em alguns formatos que eu poderia fazer e tivesse mais frequência. Porque manter uma frequência de vídeo sendo curtas e filmes, essas paradas, é mais difícil. Então, ainda vão ter os curtas quando eu conseguir gravar e tal, né? Depois da quarentena. Mas, entre eles e até lá, eu vou tentar postar mais vídeos assim. E eu também tô correndo atrás de uns equipamentos pra gravar mais coisas pro canal. E dar um up em microfone, câmera. Inclusive, se alguém quiser patrocinar o canal, a gente troca uma ideia. Outra coisa que dificulta um pouco a frequência dos vídeos mais elaborados é a faculdade, né? Pra quem não sabe, eu tô cursando artes visuais. No momento, por EAD, por causa do... Caramba! Eu pensei em fazer uns vídeos assim aqui no canal, com essa conversa. Falando mais sobre mim, falando sobre alguns filmes que eu gosto, sobre vídeos antigos do canal. Até sobre a minha faculdade, sei lá, ou sobre qualquer coisa que vocês queiram mesmo. Pra esse vídeo, eu pensei em falar um pouco sobre como eu me interessei por cinema, criação de conteúdo e como eu comecei a editar e tudo mais. Eu sempre gostei e me interessei por arte, né? Desde criança. Eu gostava de dançar, já coreografei algumas festas do colégio, já participei de duelo de dança. Já tive banda, né? Mais de uma, inclusive. Eu sempre gostei de ir no cinema com os meus amigos. Todos os filmes que a gente ficava no hype, principalmente filme de super-herói. Sempre gostei de desenhar, mas eu sempre tive vontade de produzir, de escrever, né? Alguma coisa mais cinematográfica, assim. Eu também sempre tive vontade de ter um canal no YouTube, mas eu nunca soube o que fazer, né? Eu não tinha um computador bom pra canal de gameplay, nem nada. Eu não sabia do que falar, porque eu nunca achei que eu tinha propriedade pra falar de qualquer assunto. E eu também não tinha com o que gravar, né? E eu não sabia editar. Quando eu tava no colégio, tinha um grupo de amigos e a gente sempre gostou muito de produzir nossos trabalhos, né? Era só um pouco de atenção no roteiro e na edição, né? E esse grupo de amigos, a gente sempre fazia os trabalhos juntos. Me chamava Megazord Produções. Eu só roteirizava, nessa época, no começo. Só roteirizava e o Gui e o Japa editavam. Eu, o Gui e o Japa, nós somos amigos há muito, muito tempo mesmo. E eles que editavam os nossos trabalhos. Eu comecei a editar quando eu ganhei o meu PC. Porque o meu PC antigo nunca ia dar conta. E eu comecei a editar, assim, sozinho, né? Aprendendo sozinho, nunca fiz curso nem nada. Só que eu aprendi muito com o Gui e com o Japa, né? Tanto que no começo a minha edição era muito parecida com a deles. Aí eu comecei a editar trabalhos também. E isso foi o colegial todo. Até que no terceiro colegial, depois de uma piada interna entre eu e meus amigos, né? O Gui, o Japa, o Marcos e o Gabriel. Todos do filme de Perdidos no Espaço e Tempo. Depois de uma piada interna com eles, surgiu a ideia de fazer um filme sobre Viagem no Tempo. E eu posso fazer um vídeo só sobre como foi a produção do Perdidos no Espaço e Tempo, se vocês quiserem. Porque é bastante coisa. Eu sempre amei filmes de Viagem no Tempo. Porque eu também posso fazer um vídeo de lista dos meus filmes favoritos de Viagem no Tempo. Mas então, a gente teve a ideia, todo mundo junto, de fazer um filme. Quando o roteiro estava quase pronto, eu conheci o Berna, né? Foi quando ele entrou no colégio. Que ele tinha os equipamentos que a gente precisava pra gravar o filme. E ele topou porque ele também curte cinema e tal. Inclusive, ele tem um canal onde a gente postou nosso último filme, o Cursed Wreck. E o nome do canal é Little Gold Films. E o Berna ajudou muito na gravação do Perdidos no Espaço e Tempo. Tanto que, depois disso, a gente ainda fez junto o Eos, o Color Perfeita e o mais novo Cursed Wreck. Então, e foi assim que eu comecei o canal aqui. E que eu pretendo continuar. E eu pretendo trabalhar com cinema. Algum dia. E até levar o nome do Brasil lá fora. Eu me inspiro muito no Fernando Meirelles. O diretor que fez Cidade de Deus. Tem o Padilha, que fez Tropa de Elite e tal. E o mais recente aí, o Daniel Rezende. Ele era editor nos filmes do Cidade de Deus, Tropa de Elite. Em alguns filmes gringos. Agora, como diretor, ele fez Bingo. Que é um filme muito bom. E o filme da Turma da Mônica. Esses são alguns diretores brasileiros que eu me inspiro. E um dia eu quero levar o nome do Brasil pra fora e... Quem sabe até chegar em algumas premiações, né? Mas eu quero estudar o bastante pra conseguir tá lá. Mas então. Esse é um vídeo mais despretensioso. Falando mais de mim e do que eu curto. Me segue lá no Insta. Arroba a Leanderline Cartola. Manda sugestão aqui nos comentários. Ou lá no Insta mesmo. Deixa o like se você curtiu. E se inscreve. Ativa o Cirilo. Porque eu vou começar a postar um vídeo por semana. Desse daqui, mais ou menos. Ou tentar postar um vídeo por semana, né? Então é isso, galera. Até depois. Enfim! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho